Sinto que a nossa parceria vai dar certo. E aí? Você que é admirador do jogo Uncharted 4. Estamos aqui no modo multiplayer. Eu gosto pra caramba no modo multiplayer. Na sétima temporada, estamos aqui com a classificação na colina. Vamos ver quem está jogando aqui. Vamos debater no vale. Aqui, o objetivo é capturar a colina e proteger a colina. Caiam fora. Aqui. Aí, pra você! Já me eliminaram. Opa! Captura, 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 captura. Pronto, agora tem que segurar a vantagem. Geralmente vem cara por aqui. Não vou deixar passar. Vai ficar savinho. Já desistiram. Pena que não deu pra ganhar muito ponto. Então, esse é mais um vídeo. Apesar de que eu não joguei nada. Mais um vídeo de jogo. Multiplayer do Oncharted 4. Que massa mesmo. Vou fazer tudo percurso aqui pra desistir. Quarenta pontos. Aí, saindo da BH. Salve pra você. Salve pra todos os inscritos. Se gostou, deve ter um like. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Que aí dá pra melhorar o microfone, melhorar a câmera, melhorar um bocado de coisa. 甚 shifting, entrar do que é só uma espaço tinhaminha. Rally com o foco de luz. Tens relucto, me excellent. Tens bem. Tensもう aqui. Tens bem. Tens bem. Tens bem. Tens bem.